Todo mundo sabe que eu sou amante do futebol. Amante mesmo, eu sou casado com comunhão de beise com o futebol. Segundo ontem eu assisti o jogo do Flamengo, na cama, com a minha mulher muito mais feliz do que eu, porque o Flamengo fez 1x0, o Flamengo jogou ontem muito bem. Aliás, eu queria dizer para a torcida do Flamengo que ontem foi confirmada a tese de que quando o jogador gosta do técnico, ele corre mais do que quando ele não gosta. E eu acho que ontem o Luiz Felipe deu uma demonstração de muita afinidade. E o que eu vi o Flamengo jogar ontem fazia muito tempo que o Flamengo não corria com a alegria que o Flamengo correu ontem. Eu, então, só não desejo mais sorte ao Flamengo no futebol, porque na semana que vem vai ter que enfrentar o Corinthians outra vez. Mas eu quero desejar boa sorte ao Flamengo, claro, de ter um estado de futebol, porque hoje, com essa questão da torcida única, no mundo inteiro, um time que tem, a torcida que tem o Flamengo, a paixão que representa o Flamengo, é muito importante que tenha um estado de futebol. E eu quero parabenizar o Flamengo, mas, sobretudo, dizer ao Flamengo que o Eduardo Paes, embora seja vascaíno, tem sido uma pessoa que tem tido um comportamento extraordinário com relação a esse estádio do Flamengo. Ele, tem hora que ele me engana, eu penso que ele é vascaíno, mas ele parece mais torcedor do Flamengo do que o verdadeiro flamentista. Então, eu quero, Eduardo, dizer para você que eu estou cumprindo uma coisa que eu assumi desde 2006, desde 2003, com o Rio de Janeiro. É que o Rio de Janeiro merece sempre um tratamento muito especial, porque depois que o Rio de Janeiro deixou de ser a capital do Brasil, o Rio de Janeiro, ele sofre muitas consequências, muitas consequências, inclusive na política, com imagens sempre de gente com comprometimento, com problema com a lei. Ou seja, e a tua administração na Prefeitura, sabe, resulta num acordo que foi feito, que é o chamado Acordo do Ganha-Ganha. Esse acordo foi bom para a Prefeitura, esse acordo foi bom para a Caixa Econômica, esse acordo foi bom para o Ministério do Flamengo, esse acordo foi bom para a democracia geral do avião, esse acordo foi bom para o Brasil e para o meu governo, e esse acordo foi muito bom para o Flamengo. O Flamengo agora vai ter o direito e o privilégio... O Flamengo, o Flamengo, eu estava dizendo que esse acordo foi bom para todo mundo, e sobretudo para o Flamengo, que agora vai poder ter um estádio de futebol, vai ter que ter uma arena, sabe, e isso é extraordinariamente importante, pela grandeza do time do Flamengo. Então, parabéns, Eduardo, parabéns. Eu acho que esse acordo só saiu por causa da nossa relação de confiança, da nossa relação de respeito, e isso eu faço questão de colocar sempre. E quero que o Flamengo saiba que o Eduardo Paes é um companheiro que nos últimos 30 dias me telefonou mais, me pediu mais por isso do que qualquer outra pessoa, me pediu outra coisa. Então, parabéns, 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 prefeito.